Ela se espalha muito rápido. O número de casos de covid em todo o mundo quase dobrou na última semana. Ela também já chegou aqui no Brasil, igualmente com um salto de notificações. Mas, ao que tudo indica, a Ômicron não é tão agressiva quanto as variantes do novo coronavírus que apareceram antes dela. A Agência de Saúde Britânica divulgou o resultado de um estudo com mais de um milhão de pacientes com covid. O risco de hospitalização de pessoas infectadas pela variante Ômicron representa cerca de um terço do risco provocado pela Delta. A pesquisa ainda mostra que a dose de reforço reduz em 81% o risco de hospitalização em comparação com pessoas não vacinadas. Mas sua disseminação muito veloz coincide com o aumento expressivo do contágio após as festas de fim de ano. E ainda faltam dados sobre a real gravidade dessa variante. De toda forma, os estragos já são muitos. Não só nos hospitais e nas equipes médicas, mas também em eventos públicos, nos aeroportos, com milhares de voos cancelados e nos navios de cruzeiro. Dois navios tiveram que interromper a temporada de cruzeiros por causa dos casos de covid a bordo. Um deles, o MSC Esplêndida, está na barra e o outro, que é o Costa de Adema, atracou hoje cedo. O espalhamento da Ômicron, inclusive no Brasil, é o cartão de visitas da pandemia para 2022. O ano também começa sob a marca da ampla vacinação dos brasileiros e com uma boa notícia sobre as vacinas para quem hoje não tem acesso aos imunizantes. É a Coberbax. E sabe o que é melhor dessa vacina? O mais importante? Ela não tem patente. O grupo de desenvolvimento fez o licenciamento dessa vacina para uma empresa de biotecnologia produtora de vacinas, uma das maiores no mundo, na Índia, a Biological E, sem patente a ligada, ou seja, não pode ser cobrado dinheiro para outro país produzir essa vacina, inclusive passar adiante a tecnologia de produção dessa vacina. Como é a nova fase da covid após três anos de doença? Até que ponto já se pode comemorar a gravidade menor da Ômicron? E de que forma o avanço das vacinas sem patente ajuda a por fim a pandemia? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Malti, que hoje sem a Carolina Moran, e nesse episódio converso com a microbiologista Natália Pasternak, colunista do Globo e presidente do Instituto Questão de Ciência. Fique com a gente. Bom, Natália Pasternak, em primeiro lugar, feliz ano novo, feliz 2022 para você. Pelo visto, a Ômicron chegou para valer aqui no Brasil, né? Existe alguma dúvida de que essa disparada gigante de novos casos, que também atinge Estados Unidos, Canadá, outros países aqui da América do Sul, também está relacionada com a disseminação dessa nova variante? Feliz ano novo, Maldique, para todos os ouvintes também. Olha, eu acho que hoje, com a quantidade de dados epidemiológicos que a gente tem, que mostram que a Ômicron se tornou prevalente no mundo todo, não só no Brasil, nos Estados Unidos, em vários países da Europa que fazem esse monitoramento, não tem mais dúvidas de que realmente os novos casos que estão sendo reportados ao redor do mundo, com um crescimento muito rápido, inclusive, desses novos casos, é devido a essa nova variante. Ela realmente se mostrou capaz de competir e ganhar a competição com a variante anterior, com a Delta, e hoje ela é responsável pela maioria dos novos casos que estão sendo reportados e sequenciados mundialmente. Os primeiros estudos com animais, ou seja, em laboratório, por enquanto, apontam que a Ômicron tem mais dificuldade para atacar o pulmão, então ela é super transmissível, se torna eventualmente dominante em comparação com as anteriores e pode ser chamada de menos letal ou menos agressiva ao corpo humano. Isso pode ser uma boa notícia no longo prazo? Depende. Os estudos, principalmente os estudos em modelo animal, que são mais confiáveis do que os estudos em cultura de célula, realmente confirmaram que a Ômicron parece ser menos capaz de colonizar o pulmão dos animais. Qual que é o problema da gente tirar conclusões muito definitivas a respeito disso? A gente não sabe o quanto ela é menos grave e o que isso significa em termos epidemiológicos para uma cepa tão transmissível. A gente sabe que ela é, sim, menos capaz de causar pneumonia. Isso é legal. Então, ela é menos grave. Isso foi demonstrado nos estudos em células. Isso foi demonstrado nos estudos em modelo animal. Então, no pulmão dos animais, ela não foi tão capaz de causar doença grave como a Delta. E isso é uma boa notícia. Mas o quanto ela é menos grave e o quanto ela é menos grave em humanos, porque o modelo animal, ele não se traduz de uma maneira exatamente idêntica em humanos. Por isso, ele é um modelo. Então, não permite que a gente tire conclusões para dizer, ah, vai ser igualzinho no pulmão de humanos. Ele dá um indício. Esse indício é bom. Mas esse indício também não diz o quanto a cepa é menos grave. E vamos supor, mesmo que ela seja, e parece que é um pouco menos grave do que a Delta, se ela se transmite tão rapidamente, com tanto mais eficiência do que a Delta, ela vai chegar em mais gente. A Organização Mundial da Saúde alerta que o risco em relação à variante Ômicron permanece muito alto. Esse alerta vem logo depois de o mundo registrar, pela primeira vez desde o início da pandemia, quase um milhão e meio de casos em 24 horas. Se ela chega em mais gente, mesmo ela sendo menos grave, ainda vai ter uma grande quantidade de pessoas que vai precisar de hospitalização, que vai desenvolver pneumonia. E será que a gente vai conseguir cuidar dessas pessoas? Porque ao mesmo tempo em que a gente tem aí uma variante que se espalha muito rapidamente, ela pode sobrecarregar os hospitais, ela pode sobrecarregar as equipes médicas. A gente está tendo um problema de afastamento das equipes médicas, porque estão contaminadas com Ômicron e daí sobra menos gente para cuidar dos outros. Então você vê que é um efeito meio bola de neve, que é um pouco imprevisível e acho que é um pouco cedo para a gente começar a cantar a vitória de dizer, oba, temos uma cepa que é menos grave e não vai ter problema nenhum. Ela pode ser menos grave, mas dizer que ela não vai causar problemas é trematuro. Bom, Natália, a gente começa o ano com muita gente vacinada no mundo inteiro e com a Ômicron espalhada. A gente pode dizer que haverá distinções muito claras entre os países que tiveram grande adesão à vacinação, como o Brasil, países com resistências importantes, como os Estados Unidos, onde você está agora, e também os países que de fato têm dificuldade de acesso à vacina. Essas diferenças vão ficar ainda mais claras esse ano? Com certeza. Eu acho que entrando em 2022, a gente pode dizer que a gente se divide em pandemias diferentes. A gente tem a pandemia dos vacinados e a pandemia dos não vacinados. Inclusive, a gravidade da Ômicron, apesar dela ter sido confirmada como menos grave em modelos animais, ela também se deve, em modelo epidemiológico, ao fato de que ela se transmite entre vacinados, ela tem um escape de vacinas. E a Ômicron, quando atinge pessoas vacinadas, as pessoas estão protegidas pela vacina. Então, estão protegidas justamente de desenvolver doença grave, de precisar de hospitalização. Estudos na África do Sul e no Reino Unido indicam que a Ômicron está se comportando de forma mais branda do que outras variantes do coronavírus. As primeiras evidências mostram que o número de mortes e de internações tem sido menor. O que não acontece na mesma medida com a Delta, porque a Delta não tem esse escape de vacinas. Então, a Delta vai atingir muito mais pessoas não vacinadas e nesses vai provocar realmente doença grave. Então, é outro fator que a gente ainda tem que estudar melhor sobre a Ômicron. Como que a Ômicron atinge populações não vacinadas? Será que nessas populações também a doença é menos grave, como vimos no modelo animal? Então, fica essa pergunta. E daí, a gente tem um mundo realmente dividido entre uma população vacinada, que, mesmo vulnerável a essa nova variante, desenvolve menos doença grave, uma população não vacinada, seja por falta de acesso, ou seja por motivos políticos ideológicos que recusam a vacina, que então fica suscetível ainda à variante Delta, que ainda existe, e também a variante Ômicron agora. E a gente vai ter que estudar como que essas variantes, então, se comportam nessas populações. E como que a gente vai lidar com essas duas pandemias? A pandemia que atinge os vacinados e a pandemia que atinge os não vacinados. Tem uma dica dessa resposta que, nos Estados Unidos hoje, estão morrendo por dia mais de mil e a Rússia ultrapassou o Brasil em número de óbitos. Países que combinam acesso a vacinas, porém, falta de empenho ou de cultura de vacinação, né? Exatamente. E a crescente hospitalização aqui nos Estados Unidos também remete a esse cuidado em afirmar que a Ômicron é tão menos grave assim, porque com certeza são casos de Ômicron que estão sendo hospitalizados. E isso pode ser justamente pelo grande número de pessoas que a Ômicron atinge, muito mais do que a Delta. Então, mesmo que seja menos grave, a questão numérica ainda faz com que ela chegue em pessoas onde ela pode, sim, ser grave e pode acabar acometendo pessoas ao hospital. Natália, vamos chegar, então, agora a uma boa notícia sem nenhum tipo de questionamento que foi o tema da sua coluna do Globo de segunda-feira. A Índia autorizou o uso da Cobervax, que é uma vacina que inova em duas frentes, né? Tanto na questão técnica e também na forma como ela será distribuída entre os países. Primeiro, vamos falar da questão técnica, como essa vacina funciona. Então, Maltique, foi uma ótima notícia mesmo, porque, como a gente estava falando, a gente tem agora problemas para resolver em populações não vacinadas. As populações não vacinadas por escolha, mas que têm acesso à vacina, têm um problema para resolver, que é o esclarecimento das pessoas para que elas aceitem a vacinação. Agora, o que a gente faz com aqueles países que não têm acesso à vacina? Não é uma questão de recusa, é questão que a vacina não chega lá. E esse projeto da Cobervax, ele vem justamente tratar de um problema social. Na parte técnica, o que é importante para que a gente tenha acesso dos países pobres a vacinas? Que elas sejam fáceis de produzir localmente, que elas sejam fáceis de armazenar e de transportar justamente em países que não têm uma grande tradição de produção e distribuição de vacinas. Muitos países nem têm as cadeias de frio adequadas para fazer a distribuição das vacinas. Então, é muito importante que, tecnicamente, essas vacinas que vão cumprir esse papel social, elas sejam fáceis de produzir, elas sejam baratas para produzir, elas sejam fáceis de armazenar e distribuir. A Cobervax, ela consegue preencher esses requisitos técnicos. Ela é uma vacina de proteína, de subunidade proteica, que é produzida em leveduras. Então, são fermentadores baratos, simples. Fazer fermentador com levedura é algo fácil para construir, então não requer grandes construções tecnológicas super difíceis e super caras. Então, pode ser produzido localmente, com essa facilidade de você conseguir fazer essa proteína em leveduras. E, por ser também uma vacina de proteína, ela é muito estável em temperatura de geladeira, de 4 graus, o que facilita também o armazenamento e o transporte. Essa vacina Cobervax, ela usa uma técnica muito parecida com a vacina de hepatite B, que já é uma velha conhecida nossa, que também é uma subunidade proteica, produzida da mesma maneira, e que muitos países já dominam a técnica para produzir. Então, isso facilita muito que essa vacina cumpra esse papel social, que ela possa ser produzida localmente em países que não têm grande tradição de produção de vacinas. Principalmente, ela não tem nenhuma patente associada à produção. Quanto que isso é promissor para justamente tentar imunizar essas populações que não têm acesso à vacina? Ela já foi pensada justamente para isso. Por isso que ela não tem patente. Os pesquisadores responsáveis fizeram questão de que ela não fosse patenteada, de que ela fosse livre de patentes, para poder ser produzida localmente por qualquer país que se interessar. Então, é uma iniciativa muito bonita, e essa vacina, Malti, que ela foi feita também com financiamento filantrópico. Então, ela realmente vem para cumprir um papel social. E vamos esperar agora que ela já foi autorizada na Índia, e possivelmente em alguns países da África, que também já mostraram interesse, espero que ela seja brevemente produzida e distribuída nesses países. E aí, como é que é esse processo? Um governo toma uma decisão política. Quero a vacina sem patente. E ela busca a fórmula, usa os seus cientistas. Como é que funciona isso? Ela pode buscar, inclusive, o laboratório responsável pelo desenvolvimento para fazer uma transferência de tecnologia, para ter toda a assessoria necessária, para conseguir construir as facilidades necessárias para produzir essa vacina localmente. Os pesquisadores, certamente, como a iniciativa foi deles mesmo, certamente estarão disponíveis para auxiliar nessa transferência de tecnologia. E como não tem nenhuma patente associada, qualquer governo pode construir e usar o desenvolvimento dessa vacina que foi feito pelo Instituto no Texas, para começar a produzir. A gente tem um debate que vem lá de 2020, segundo semestre, que é a quebra de patentes das vacinas já em circulação no mercado. E isso sempre foi muito difícil. Finalmente, depois, os países deram apoio a essa iniciativa, mas a gente sabe que ainda vai demorar. De alguma forma, essa vacina, agora autorizada na Índia, antecipa esse processo das quebras de patentes? Eu acho que ela dá um bom exemplo. Lembra quando a gente conversou sobre isso, Maltique, que a gente falou que o problema nem era a quebra da patente em si, mas a dificuldade da produção local? Que as vacinas de RNA, por exemplo, elas, sem uma facilidade, sem uma fábrica local, não adiantava nada quebrar patente, porque pouquíssimos países no mundo possuem as fábricas adequadas para fazer uma vacina de RNA, por exemplo. Então, nem era uma questão legal da patente, mas era uma questão estrutural. E eu acho que a vacina Cobervax, ela vem dar o exemplo de que, olha, dá para fazer sem patente, principalmente se for uma vacina de produção fácil, de produção barata, uma técnica barata e fácil de reproduzir. Mas aí a gente tem uma notícia legal também do pessoal da BioNTech, que a BioNTech que fez o desenvolvimento da vacina que hoje é comercializada pela Pfizer, uma vacina de RNA, e agora a própria BioNTech está fazendo acordos diretamente com os governos de Ruanda e do Senegal para fazer fábricas de vacina de RNA nesses países. Então, aí sim, você montar as fábricas com toda a estrutura necessária para fabricar vacinas de RNA localmente. Isso não é fácil, isso vai exigir bastante investimento, porque fábricas de vacina de RNA são trabalhosas, mas também dá um bom exemplo. Bom, Natália, e aí? Diante dessa realidade que a gente apontou para os próximos meses, a gente tem uma variante super transmissível em circulação, a pandemia ainda não acabou. Quais são as medidas essenciais que as pessoas ainda devem ficar atentas? Olha, a medida mais básica para 2022, Malti, que é cautela. A gente não pode assumir conclusões antes da hora. A gente não pode, antes de ter todos os dados científicos confirmados, assumir que a Ômicron é mais leve, deixa contaminar todo mundo, a tal imunidade de rebanho defendida aí tão calorosamente pelo presidente Bolsonaro. não é o caso ainda. A gente não tem os dados completos para saber se realmente essa variante é tão leve assim que a gente possa abrir mão das medidas de segurança. O prefeito Eduardo Paes disse que amanhã, amanhã à tarde, pretende se reunir então com os patrocinadores e também com a associação de blocos para então definir o que irá acontecer. Mas ele disse que só vai anunciar o posicionamento da prefeitura provavelmente no início da semana que vem depois de analisar novos números da Covid. Então, cautela. Vamos com calma nesse começo de ano. 2022 é um ano promissor, principalmente para o Brasil, que é um país que vacina e um país que não sofre de resistência à vacinação. Então, uma população que é muito favorável à vacinação e logo a gente deve ter aí uma grande parcela da maior parte da população brasileira já vacinada com duas doses. Nós estamos caminhando para isso. Então, acho que o 2022 é um ano muito promissor. É um ano que promete o controle da pandemia. Promete que a gente vai sair desse estado pandêmico. Mas para isso acontecer, a gente não pode liberar geral. A gente não pode liberar geral diante de incertezas como as incertezas que a gente tem com a Ômicron. Então, por enquanto, um pouco mais de paciência. As mesmas medidas que a gente já conhece. Vamos vacinar. Vamos vacinar com terceira dose quando chegar o momento. Vamos convencer aquelas pessoas que ainda não se vacinaram de como a vacina é importante. Vamos vacinar todas as faixas etárias. As crianças precisam ser vacinadas também. E vamos resistir bravamente às tentativas. Inclusive, que vieram, infelizmente, como sempre, do Ministério da Saúde. De colocar medo na população de jovens pais e mães que devem levar os seus filhos para serem vacinados. Vamos usar máscaras adequadas. Já passou do momento da gente adotar máscaras do tipo PFF2 ou a N95. No Brasil, como a máscara padrão, essas máscaras deveriam ser distribuídas pelos sistemas de saúde dos estados e dos municípios para que as pessoas usem as máscaras apropriadas e não máscaras de pano. Então, se a gente continuar com essas medidas, é muito provável que 2022 seja o ano em que a gente sai do estágio pandêmico da COVID-19. E que a COVID-19, então, se torne aí esporádica, sazonal, ocasionando talvez surtos, mas que a gente saia da pandemia. E isso a gente vai conseguir com vacinação e com cuidado com as medidas preventivas que não mudaram. As medidas preventivas ainda são importantes e precisam continuar. Natália Pasternati, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Oponto. Um abraço e um ótimo 2022. Eu que agradeço, Maltique. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Esse foi o Oponto de hoje, o podcast diário da Redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. assine o globo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!